Mas quando o crente está firme e despece o terror Ele passa pela prova cantando O inimigo se levanta mais tempo e cai O crente não deixar a nuvem até o fim Se cair no seu lado ele não se perde o nó Sempre está protegido por um barco Eu só venho aos seus anjos para proteger Quem guarda do mesmo jeito tem destino